Eu lhe digo, Pumba, está fedendo! Ah, desculpe. Não é você, eles, ele, ela, sozinho. Que mal é nisso? Veja o que acontece. O quê? O que virá depois. O quê? Estes pombinhos vão se apaixonar. Seremos só nós dois. A troca de carícias. A mágica no ar. Enquanto há romance entre os dois. Desastres vão chegar. Nesta noite o amor chegou. Chegou pra ficar. E tudo está em harmonia e paz. Romance está no ar. São tantas coisas a dizer, mas como lhe explicar o que me aconteceu? Não vou contar, se não vai me deixar. O que é que ele esconde? Que não quer revelar? Pois dentro dele o rei existe. Mas que não quer mostrar. Nesta noite o amor chegou. Chegou pra ficar. E tudo está em harmonia e paz. Como lhe explicar. E tudo está em harmonia e paz. Que não quer dizer, mas como lhe explicar o que me deu. Que não quer dizer, mas como lhe explicar o que me deu. Que não quer dizer, mas como lhe explicar o que me deu. Que não quer dizer, mas como lhe explicar o que me deu. Que não feliz escrito está. Que má situação. Sua liberdade está quase no fim. Tomado está o leão.